É gravação de DVD, vamos lá turma, assim ó, qualidade, sou demais Pocotó, 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 Reggae, Pocotó, Sucesso Pocotó, 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 Pocotó É pra tempo, pula, pula, fica no pico sem dó Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Mas ela quer o 5x7, ela é o 5x7 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Mas ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7, tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Pocotó, 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 Pocotó Se é império do som, a galera dança Pocotó, 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 Pocotó Ela é minha xodô Trepa trepa, pula pula Que na fica? Sem dó Mas ela quer o silbo veda Ela quer dar pra malgrido Ela quer o 5 séries Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Ela é o silbo vedo Ela quer dar pra malgrido Ela quer o silbo séries Ela quer o silbo check Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Império do Tom Leva tempo, pula, 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 clica no pico sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 pocotó Vou empurrar nessa tijuca que ela é minha xodó Pocotó, pocotó, pocotó Trepa, trepa, pula, pula, clica no pico sem dó Pocotó, pocotó, pocotó É sucesso, sangue mais Claridade É muita pedra DJ, é muito som né Império do som diretamente Terezina Pra galera de Porto né A volta dos bailes de Porto Aqui ó, Chopper Internacional Erimar Coutinho Agradecer meu brother Magão Produções